Os movimentos repetitivos do crochê podem ajudar a aumentar o seu poder de concentração. Aumentando o seu poder de concentração, você também poderá aumentar o seu poder de focar naquilo que você faz, naquilo que você está desenvolvendo. O que acha de viver essa experiência com o Mosaico Crochê? Eu sou Joana Calil. Dos dias 10 a 18 de janeiro de 2022, você poderá experimentar tudo isso comigo. Clica no botão saiba mais e venha participar do evento Mosaico Crochê Verão.